Eu sou Gustavo Maguá, toco um pouco de MPB, samba, samba rock. Queria parabenizar o delegado porque é bacana que aqui não é só um dia de show, é um movimento que vem vários músicos. Para mim é um prazer, eu acho muito bacana esse movimento. Espero que prolongue, por muito tempo, tenha várias comemorações aí com delegacia. Samba do Apagão. Todo mundo já viveu. Apagou a luz e eu tinha que sair, tava me aprontando, ia no bar a casa pra me divertir. Noite de frio, corpo todo ensabuado, pra mim não tinha hora pior, porque eu detesto tomar banho gelado. Apagou a luz e eu tinha que sair, tava me aprontando, ia no bar a casa pra me divertir. Noite de frio, corpo todo ensabuado, pra mim não tinha hora pior, porque eu detesto tomar banho gelado. É, após o sacrifício no chuveiro, que não achei maneiro, eu vi a dona de ti. Que adentrou a rua de pijama e vela, disse ter perdido o melhor da novela. Mas o barraca ainda tava pra ver, a pulguinha no bar do seu Darcy. Glavão que tinha, dois palitos na mão, jurava ter três. Foi aí que a confusão se fez. Carrapa pra todo lado, aquele bafafá. E eu que não sou bobo, me mandei de lá. Passada toda baixa, e informaram que a louça voltava de dia. E eu também, pro bar a casa fui. Eu fui, eu vim tocar, meu tiro, eu sou bom, delegacia. E vê meu bem. Vai, Tia! Segura a percussão, segura a percussão. Acabou a luz. E eu tinha que sair. Tava me aprontando, ia no bar a casa pra me divertir. Noite de frio, corpo todo ensaboado. Pra mim não tinha hora pior, porque eu detesto tomar banho gelado. Após o sacrifício no chuveiro, que não achei maneiro. Eu vi a dona de ti, que adentrou a rua de beijamê. Disse ter perdido o melhor da novela, mas o barraga já tava pra ver. É! É! A burrinha do bar do seu Darcy, lá no Granada. Favão, que tinha dois palitos na mão, jurava ter três. Foi aí que a confusão se fez. Carrapa pra todo lado, aquele bafafá. E eu que não sou bobo, me mandei de lá. Passada toda baixa. E informaram que a luz só voltava de dia. E eu também. Pro bar a casa fui. Eu for e ouvi tocar com o tiro, o som com o delegacia. E ver, meu bem, até amanhã, tá tudo bem. Até amanhã, tá tudo bem. E ver, meu bem, até amanhã, tá tudo bem.